É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, estamos ao vivo, ao vivasso, pessoal hoje é sábado 22 de junho de 2024, pessoal agora chegou o momento do locutor cantar hein pessoal, chegou o momento do locutor cantar, né pessoal, vamos lá cantar a musiquinha, vamos animar a noite né, né meu amigo e minha amiga, pessoal vamos cantar junto, pessoal é só um pedacinho que eu vou cantar, um pedacinho de cada música, Aquele que quiser ouvir mais, entra aqui no nosso Youtube e procura lá tá, pessoal a primeira música vai ser Os Alquimistas de Jorge Bem, só um pedacinho, vamos lá, Originais do Samba gente, deixa eu ver o que nós temos aqui de Originais, vamos na Rua Direita, vamos lá pessoal, vamos cantar junto. É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, pessoal vamos cantar a música dos Originais do Samba na Rua Direita, pessoal, essa não pode faltar na roda de samba hein, vamos lá pessoal, vamos cantar junto essa hein, é a Rádio Multiquêmio ao vivo. Música Vamos lá então Música Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas eu havia Mas quando eu quis me aproximar de ti não tive tempo No movimento imenso da rua eu te perdi Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas que eu havia Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo No movimento imenso da rua eu te perdi E cada menina que passava para o seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra viver Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas que eu havia Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo No movimento imenso da rua eu te perdi Do lado direito da rua direita Olhando as vitrines coloridas que eu havia Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo No movimento imenso da rua eu te perdi E cada menina que passava para o seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra viver Vamos lá Vamos lá Sempre ao vivo com você Sempre ao vivo com você pessoal Cantando a música dos originais do samba Do lado direito da rua Do lado direito pessoal É a rádio É a rádio onde queimeu com você É isso aí pessoal É isso aí Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou Por quem? Pela dona do primeiro andar 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 É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Se gostou um beijo Um abraço É a rádio Multiquêmio Sempre cantando ao vivo pra você Tchau gente Até a próxima Pessoal daqui a pouco Pela dona do primeiro andar Agora vamos Vamos na subida do morro É diferente É isso aí pessoal É a rádio Multiquêmio Pessoal vamos cantar junto Originais do samba Na subida do morro pessoal É um samba rock né gente Música dos originais do samba Pessoal é a rádio Multiquêmio Sempre ao vivo Sempre junto de você 24 horas por dia Pessoal nós estamos no Instagram Estamos no Facebook Estamos no Youtube Vem, vem, vem ser feliz com a gente Pessoal É a rádio Multiquêmio Quêmio, 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 Quêmio Quêmio Pessoal vamos cantar essa junto Eu e você Vamos lá então Na subida do morro é diferente O movimento é geral O sobe, desce, sobe O movimento é diferente O movimento é diferente Vamos lá no samba rock Alô como vai, como é que é Alô como vai, como é que é Sai dançando, sai dançando, sai dançando Alô como vai, como é que é Alô como vai, como é que é Como em toda jogada de jurisdição Tem sempre o cara que quer ser o bom Mas nossa rapaziada Entende? Não dá confiança pra esse bobão Esse é o tipo atrasado Por fora das grandes jogadas Desadualizado geral Ele já diz que é valente E que que faz e acontece No meio de muita gente Vamos lá Ele já diz que é valente E que que faz e acontece No meio de muita gente Vamos lá no samba rock Ele está antecipando o seu próprio filho Ele está antecipando o seu próprio filho Ele está antecipando o seu próprio filho Existe um ditado antigo Do tempo do cativeiro É um ditado explicando E finaliza com esse filho Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero ver Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio filho Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio filho É isso aí pessoal Sai sambando Sai sambando com a Rádio Montequembel É a Rádio Montequembel 24 horas em sua companhia No Facebook No Instagram No Youtube Vem pessoal Vem ser feliz com a Rádio Montequembel É a Rádio Montequembel É a Rádio Montequembel E você 24 horas por dia Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio filho Canta junto Canta junto Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio filho Vamos lá Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio filho É isso aí pessoal Essa aí chama Na Subida Não Morre Diferente Vamos continuar com originais ainda Vamos cantar Esperança Perdida Pessoal, só um pedacinho Depois se você quiser ouvir ela inteira Entra aqui no Youtube Procura ela, tá? Vamos lá 1, 2 e É isso aí pessoal É a Rádio Montequembel Vamos levar agora A música de originais do samba Esperança Perdida Vamos lá É a Rádio Montequembel ao vivo Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer e nem mesmo sentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrega o samba bem dentro do peixe Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pamba O samba é a corda, sou a caçã Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pamba O samba é a corda, sou a caçã É isso aí, meu amigo e minha amiga Pessoal, agora pela dona do primeiro andar Vamos lá Pessoal, pela dona do primeiro andar Vamos cantar essa Pela dona do primeiro andar Estou apaixonado, apaixonado, estou Estou apaixonado, apaixonado, estou Pela dona do primeiro andar Seu sorriso de criança Era o que eu mais queria E florei o seu amor Ao menos por um dia Agora estou sofrendo Apaixonado, apaixonado, estou É isso aí, pessoal Pela dona do primeiro andar Né, meu amigo e minha amiga Né, meu amigo e minha amiga Pessoal, o negócio é o seguinte Estamos fechando hoje